Olá amigo internauta, bem-vindo a mais um vídeo ao Jogos, desta vez comentando os poucos lançamentos de dezembro. Eu sou o Claudio Prandoni e hoje estou aqui com o Pablo Rafael. Tudo bom, Pablo? Beleza, Claudio. E sobreviveu ao novembro? Sobrevivemos aí à enxurrada de novembro. O que você mais jogou em novembro? Cara, o que eu mais joguei foi o Elder Scrolls V, o Skyrim. Skyrim, né? Mas deu tempo de jogar Call of Duty, deu tempo de jogar muita coisa. Uncharted, um pouquinho. Não terminei o Uncharted ainda. Saints Row, que você gostou bastante também, né? Muito, nossa, jogou. Need for Speed The Run, que foi rapidinho, porque era uma corrida. É, né? Veja bem. Eu confesso que fiquei mais no Zelda e no Super Mario e no Assassin's Creed também, que é outro jogo que gostei bastante. Mas vamos falar aí de dezembro. O principal jogo de dezembro chega só no final, chega dia do mês, chega dia 20 de dezembro, pertinho do Natal, que é o Star Wars The Old Republic, um MMO da série, né, Pablo? Exato. É um MMO feito pela BioWare, aí a produtora do Mass Effect, produtora de Dragon Age, caras que manjam de RPGs. Mas é o primeiro MMO deles, né? Ou não? Exato, é o primeiro MMO. Não, eles já fizeram um MMO no Xbox 360. No Xbox One, no Xbox antigo. Nossa, bom, já tem uma cara então, né? Exato. Já buscaram muitos conhecimentos. Que era Jade Empires. Não, Jade Empires não era o MMO. Não era o MMO, era tipo um Mass Effect de Império Chinês. É verdade, é verdade. É que eles já fizeram antes outros jogos de Star Wars. Bom, é que o Knights of the Old Republic, né? É, o Knights of the Old Republic, né? O Kotor. Isso. Que é bacana porque a gente vê novamente eles explorando esse período, né, da saga que se passa bem antes dos filmes, né, tradicionais. Milhares de anos antes. É, é, muitos anos. E mostra ali os Jedi enfrentando os Sith, né? Uma outra guerra, mas com estilos de personagens bem conhecidos. E bom, dá pra dizer que é o primeiro grande MMO da BioWare. E o que dá pra esperar, Pablo? Algo muito novo ou algo já parecido com os RPGs que a gente vê a produtora fazendo? Como o Mass Effect, o Kotor. Olha, assim, visualmente, pelos trailers e até um pouco de gameplay que eu já vi aqui e ali, lembra muito Mass Effect. Aquelas roupas justinhas. Eu não entendo essa tendência de no futuro a gente ter que usar roupas colantes. Pois é, né? É que eles não são mais gordinhos no futuro, né? É mais estranho, cara. Verdade, não pode. Os gordinhos não vão sobreviver. Exatamente. Aí, mas, assim, de gameplay, eu acho que vai lembrar bastante os MMOs que a gente conhece, mas com essa pegada de sci-fi e de Star Wars. Não vai ter aqueles diálogos com várias opções? Cara, provavelmente. Provavelmente. Como eles vão fazer com que a história de cada pessoa seja tão impactante, ainda a gente vai ter que ver quando o jogo sair. Mas, assim, em termos de ação tem muita coisa legal. Você, como o jogo se passa lá na época que os Jedi e os Sith ainda eram um monte de gente, tipo, você não vai ser como aquele outro MMO de Star Wars, em que todo mundo queria ser Jedi, mas não dava. Era uma classe super rara, super difícil de chegar nela e tal. Não, aqui você vai poder ser um Jedi, vai poder ser um Sith, vai poder ser um caçador de recompensas. Todos aqueles personagens padrão da série, né? Mas num ambiente mais rico, assim, e tudo mais. Novo pra novas histórias. Exatamente, novas histórias. Sem se prender tanto às trilogias clássicas. É, porque é tudo muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Ainda mais distante. Bom, falando em MMOs, o mês de dezembro marca aí também a chegada da versão brasileira do World of Warcraft, né? Que você gosta só um pouquinho. Que não vai se chamar o mundo de Warcraft, mas é quase isso, né? Porque o jogo vem todo em português, tipo, dublado, muito bem dublado. A localização tá ótima, né? Luz, textos, legendas, tudo, vai tá tudo em português. Você pode até jogar em, continuar jogando em inglês. Tipo, ah, eu já jogo, eu quero jogo, mas eu nunca joguei antes, mas não sei se eu vou gostar de jogar em português, porque eu achei muito engraçadinho. Às vezes já se acostumou, né, com alguns termos, com os nomes, os lugares. Você vai poder jogar em inglês, numa boa, mas você vai ter opção lá de jogar o jogo em português. O jogo chega, tipo, muito barato no Brasil. Dia 6 de dezembro, né? Dia 6 de dezembro, vai rolar até uma festa aí pra galera toda, pros jogadores, não só pra nós da imprensa que vamos sempre em festas maneiras e tal. E você que já é um jogador das antigas, Pablo, você vai mudar pros servidores brasileiros? Nossa, sim, já tem até, tipo, toda a minha guilda vai mudar, a gente já tá se preparando aí pra fazer uma digital no dia 6, quando começar a migração, né? Muito bem. Bom, no ramo dos jogos multiplataforma aí pra Play 3, Xbox e Wii, a gente só tem um destaque que ainda tá em dúvida, porque é o jogo baseado no filme do Tintin. O filme, todo mundo tá dizendo que é muito legal, mas é aquela história, né, Pablo? O jogo de filme é de um jogo já até atrás. O filme é uma mistura de desenho animado com filme, é isso? Com um CG, né? Com um CG e tal. Com um 3D e tudo mais. O jogo, eu não sei, me parece um jogo de ação, de desenho animado, aquela coisa. Tem versão até pra 3DS, pelo que eu entendi. É, verdade. Pra toda a plataforma. Se vai ser legal ou não, é um, ainda assim, meio incógnito pra mim. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. Tem que ver esse filme, nunca dá pra... Nunca costuma ser muito, assim, grande coisa, assim. Exatamente. Vamos ver o trabalho que a Ubisoft faz aí nesse jogo. Exato. Pro Wii, eu soube que vai ter um jogo aí em dezembro, que é o Fortune Street. Exatamente. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar. Do que você trata, Claudio? Bom, pra quem reclama aí da falta de bons jogos exclusivos pro Wii, vai continuar reclamando. Por quê? Porque isso aqui é basicamente um jogo de tabuleiro, Pablo. É quase como se fosse um Mario Party. Só que na verdade tá mais pra banco imobiliário. Mas sem aquele tio de bigode e católico. Sem o tio de bigode, é. É como se fosse um banco imobiliário, só que é com a turma do Super Mario. E também alguns personagens da Square Enix. Principalmente do Dragon Quest. Ah, sério? Que não é nem, tipo, o Claudio ou o Sephiroth. Então você tem uns slimes, tem aquela menininha do Dragon Quest 8 que você tanto curte. Pô, a Jéssica. Eu gosto da Jéssica. Talvez eu experimente esse jogo. Ao menos tinha nas versões portáteis, que só saíram no Japão. Não sei como que vai ser nessa versão pro Wii exatamente. Mas são a galera do Super Mario com a turma do Dragon Quest. Fica aí, né? Porque é a primeira vez que essa série, então, chega no ocidente. Ao ocidente, exato. Ainda pra videogames da Nintendo, mas dessa vez pro Nintendo 3DS. A gente tem dois jogos bem bacanas. Um deles é um tiro certo, que é o Mario Kart 7, né, Pablo? Você jogou ele na E3? Joguei ele na E3 e a gente já pude jogar ele aí antes também. É verdade, chegou aqui na redação. Chegou aqui na redação do Nintendo, mandou pra gente, super legal. E tá muito bacana. É o Mario Kart que a gente... É o Mario Kart, tem umas features novas, assim, e tal. Você pode voar, você pode mergulhar abaixo da água, mas... O 3D tá muito legal, né? O 3D tá bem legal. Mas é o Mario Kart, é divertido pra caramba. Tem um modo online bem competente aí, pelo que o Wii falar. E tem muitas pistas, algumas clássicas, outras novas, né? Exato. Aquilo que a gente aprendeu a esperar de um jogo da série Mario Kart. E também, vindo da Konami, tem aí Dr. Lautrec and the Forgotten Knights, que basicamente parece uma cópia... É o Professor Leighton, né? Do Professor Leighton, né? É. Parece uma cópia boa. Isso que deixa a gente mais confiante. E tem uma pegadinha um pouco mais de ação, não tem só puzzles, pelo que eu vi, assim... Pelo menos ele anda pra lá e pra cá e... Sim, e tem um visual cartoon bem estiloso, né? As sequências de animação são... parece que esse desenho animado bem bonitinho. E enquanto não chega aqui no ocidente o Professor Leighton do 3DS, é uma boa pedida pro videogame, né? É, e eu acho que é uma série nova, acho que vale dar uma conferida, sabe? Ver se de repente sai algo legal. A gente tá aqui falando, ah, é meio cópia do Professor Leighton, mas de repente é uma cópia muito competente. Né? Tipo como foi o Assassin's Row. Exato, bem comparado. Ainda no ramo dos portáteis, é que até abrindo uma exceção pros jogos de iOS, né? Pra iPhone, iPod, iPad, que a gente não costuma comentar muito, mas em dezembro, no dia 1º de dezembro, chega Infinity Blade 2, que é um jogo super aclamado, em sequência do Infinity Blade que saiu no ano passado, né? É, é um jogo da Epic Games, né? O pessoal do Gears of War e tudo. Usam o Unreal Engine, né? Usam o Unreal Engine. E na verdade, assim, cara, o primeiro já era uma coisa assim, do tipo... Você quer mostrar pro seu amigo quanto seu iPad é legal, você coloca ele pra rodar, sabe? Que é um jogo super bonito. O jogo é extremamente bonito. E o 2º, ele é tipo, isso aí tudo no Japão. Não dá pra saber exatamente. Mas é um jogo de fantasia, tem uma forte influência oriental e também tem uma história nova. Continua o enredo do Infinity Blade 1. Até lançaram o livro que faz a ponte entre os dois jogos. Então é um jogo assim, bem promissor e como você falou, é um jogo super bonito. Você quer impressionar seus amigos. E ele roda em quais modelos do iPhone, você sabe? Porque assim, eu sei que ele é feito aí pro 4S, mas roda nos anteriores também? Roda nos anteriores também. Claro que aí a quantidade de detalhes, o desempenho do jogo vai variar, mas roda em todas as versões do aparelho. E pra fechar, chegando finalmente pro Playstation 3, depois de aparecer no Wii e no Xbox, tem o Just Dance 3, o famoso jogo de dança do Ubisoft, que faz uso do Passy Movie, né Pablo? Exato. E é um jogo que, tipo, nas versões anteriores ele tá vendendo horrores, é uma loucura. Essa série é uma febre, principalmente no Wii, né? É um jogo bom pra festas, né? Pra chamar as amigas em casa, né? Exato, né? Pegar lá, gastar, fazer uns passinhos, aquela coisa toda. Exatamente. Bom, a gente encerra por aqui então. Não deixe de comentar você também no Twitter, no Facebook, nos comentários do site. Qual o jogo que você mais espera em dezembro? Claudio, isso é terminar. Hum, Feliz Natal, galera. Feliz ano novo, Feliz se vem em 2012. Verdade, até ano que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto